Musicales privados Na metade ou menos na metade dos meus privados Do Musicales Para quem não me segue no Musicales é bem esse daqui Que aparece aqui Me sigam lá, agora vai aparecer um musical no meu Esperar Então galera, lembrando que eu também tenho uma conta no Lively São as duas únicas redes sociais, então me sigam Lá, por favor Se gostaram desse musical que eu postei Vou odiá-los que eu sou bem privado Mas... Assistei, não posso fazer nada Só quero falar sobre uma coisa aqui Uma coisinha só Mulher, eu também tenho Instagram, sabia? Esse daqui Vai aparecer aqui do lado Instagram Musicales Lively Lively aqui De primeiro Instagram aqui, Musicales aqui Tá? Gente Eu tenho que confessar que esse não é um dos melhores Vídeos, mas... Pelo menos é um vídeo, né? Música Tá, gente Esse musical aí Eu gostei do áudio Eu falei Vou fazer uma coisa diferente Tentei fazer Não deu certo Mas salvei mesmo assim Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta? Ah, só precisa de carro Faz sério Sou a Barbie Girls Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É... É... Não... Foi um dos melhores Mas foi um, né? Sou a Barbie Girl Ah, aí tá tudo certo Tá tudo ótimo Nada aconteceu Continua assistindo, por favor Música Gente, esse daí era pra ser dueto, hein? Não reclamem Gente, eu só fiz esse pra salvar Porque eu amei esse áudio Gosto muito desse áudio, sério Música Até que eu gostei desse Só que podia ter mais continuação e tal Por isso que eu não postei, gente Eu tô fazendo muito rápido, sério Né? Pra esse vídeo não demorar tanto Às vezes ele até fica rápido demais Mas, gente, eu não postei esse Porque eu também não gostei muito, sabe? Olha aqui, mocinha Você é menor de idade Não pode sair desse lugar Sem a permissão de um responsável Cara! Minha mãe tá em Tijuana Fazendo depilação a laser E cadê o seu pai? Também quero saber Música Tá, quando eu vejo isso Eu só penso Por que que eu fiz fazer esse vídeo? Eu estava quase dormindo Com o cabelo todo bagunçado assim E na última parte Eu nem apareci Não apareci em nada O cara que eu falei não tava assim Só apareceu minha testa Nunca postaria, gente Só guardei por causa do áudio Bom, a Didi me pediu pra acertar as sobrancelhas dela E aí eu usei a cera Só que quando eu tirei as tirinhas Tinha um... Um problema Minhas sobrancelhas sumiram Não sumiram não Eu te falei Elas tão bem aqui Esse também foi no mesmo dia Só salvei por causa do áudio Que eu gosto desse áudio Eu gosto do áudio da Cat Eu gosto do áudio da Cera Eu gosto do áudio desse programa Mas só por causa do áudio Porque eu tava com o cabelo todo pra cima de novo Eu tava assim de novo Então meio que né? Música Qual o meu problema? Que eu gosto de fazer clove Só isso, gente E eles são super lindos né? Música Música Gente Primeiramente nesse Em vez de fazer Delicadamente eu fiz isso Ó Foi isso que eu fiz E sim Eu gosto dessa música Eu gosto do Eu gosto dos Pros Clowns E pras atletas também Então o próximo áudio vai ser delicinha Eu fiz três áudios com Tenho três áudios privados desse áudio Sim Música Gente Foi legal? É É É É demais Música Música Tá, esse daí foi um tutorial de batom com maquiagem Legal né? Tá bom Alguma pergunta? Quem venceria em uma corrida entre uma lesma e uma minhoca? Eu quis dizer Minhoca É a minhoca rasa Música Eu já disse que eu amo o áudio de Sankat né? Então Fala Eu só peguei pra Eita Salvar mesmo tá amigos? Não vou postar Nunca tive intenções de postar Música Música Tipo de close porque eu tentei aprender Achei que consegui e fiquei fazendo o dia inteiro isso Música Continuem assistindo os meus privados Não Diga Que quer ir ao banheiro Música Eu não vou dizer isso Música Ué Que que você quer que eu faça? Música Enquete novamente Não precisa explicar nada Música Continuem assistindo novamente Porque essa enquete É meu ídolo Mentira Mentira né gente Música 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 Eu quis dizer ao contrário, só que eu falei errado, é ao contrário, é a expectativa, eu sou a realidade e elas são a expectativa, entendeu? Pronto, ok, não é? É verdade, porque eu não sei fazer aquela dancinha nunca, nunca que eu ia postar, quer dizer, eu já postei no Instagram, até que eu postaria. Eu tentei imitar a Luísa Aparente, só que eu não consegui, beleza, mas por isso que eu sou bem privada, né? Isso daí, quem não entendeu a minha atuação perfeita, né? É assim, tipo, ela vai lá e ela tá, oxe, uma arma, daí ela sem querer atira na menina, a menina faz tipo, nanananana, não me pegou, não atirou em mim, entendeu? Gente, já estamos chegando no final do vídeo, né Mas deixa eu explicar primeiro Esse musical do Eu estava lá, daí eu não estava assistindo Estava sem nada pra fazer, eu peguei um espregador Que estava jogado lá Sem colocar no meu dedo, no meu pé também Daí Falei, por que não fazer um musical, né Fiz Coloquei de trás pra frente, lá eu tirando Que é difícil colocar tudo rápido Gente, já chegamos ao fim do vídeo Mas primeiro eu vou indicar um aplicativo De foto clone Eu queria muito um aplicativo de vídeo clone Se alguém saber se existe Tipo, fazer um vídeo com duas Sei lá Clones Alguém Me avisa Por favor Quero um aplicativo É Por favor, gente Mas esse daqui é só de foto Que é o foto clone Dá pra fazer até quatro Pessoas E Olha Câmera clone Aqui embaixo vai aparecer Você É um fundo roxo Com duas pessoinhas Tipo, triangulinho e cabeça Esse triangulinho e cabeça É tipo isso Então Olha aqui a foto Bom, o que eu estava falando Essas fotos daqui Essa E essa daqui E essa daqui Não tem irmã gêmea Foi tudo mágica Daquela foto editor É muito legal E aí Galera Gostaram do vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever Deixar um like Aqui, ó E compartilhar pra todo mundo Um beijo Um beijo E tchau, tchau Tchau Tchau